Pessoal, vamos falar sobre o aspecto econômico da rejeição da Constituição no Chile. Olha que maravilha, até a economia lá melhorou. Essa notícia foi sugerida por Neo Ancapitaliste, Eder Senna e várias outras pessoas. Obrigado aí ao pessoal que sugeriu a notícia, obrigado a você que está assistindo o nosso vídeo. Se você gosta do nosso conteúdo, por favor, deixe o seu like, se inscreva aqui no canal, né? Pois bem, olha que coisa. O Chile, vocês sabem, ontem rejeitou a Constituição nova que havia sido escrita, uma Constituição terrível, cheia de socialismo, de progressivismo e que pior, o pior de tudo. Eu vou ser sincero com vocês, eu não me importo com nada nesse negócio de representatividade, povos indígenas, isso faz muito pouca diferença na prática. A questão toda é a questão econômica. Acabava com uma série de coisas que haviam na Constituição anterior sobre economia, sobre liberdade econômica, sobre direito de propriedade. Por exemplo, a questão da previdência, que lá no Chile é a melhor da América Latina, que é aquela previdência que é por poupança. Você contribui para um fundo que você vai usar mais adiante. Não é esse esquema de pirâmide que tem aqui no Brasil, que você hoje, quando se aposenta, consome as pessoas que estão vivendo hoje pagando para você, e essas pessoas que estão pagando hoje aposentadoria para os outros, torcem para verem pessoas suficientes no futuro para pagar a previdência para você. Uma coisa que é realmente complicada. É um esquema de pirâmide a previdência no Brasil, não tem como dar certo. A do Chile, ela está no programa certo, sempre funcionou muito bem. Sim, é menor do que no Brasil. É verdade, principalmente para funcionários públicos e pessoas que aqui no Brasil são privilegiadas com aposentadoria integral, lá no Chile elas não têm esse privilégio. E daí a choradeira da esquerda, entenda. Mas lá funciona muito bem, você contribui ao longo do tempo e se aposenta com essa contribuição sua. É excelente. Enfim, muito triste a Constituição lá e muito bom que ela foi recusada, no final das contas. É lógico, a briga não acabou, como eu expliquei para vocês. Pela lei, pelo que está escrito na Constituição, acabou. Não vai ter esse negócio de fazer outra agora, tentar aprovar de novo. Não vai haver isso, acabou mesmo. Mas vamos ver, porque a esquerda não ficou satisfeita com isso lá no Chile não. E o lado positivo dessa história toda, evidentemente, quando você mantém a Constituição que dá liberdade econômica, quando você evita mudanças na regra do jogo, você ganha em termos de negócio. A beleza da coisa é essa. Tudo que o livre mercado precisa para florescer num país é respeito ao contrato e sem mudanças abruptas de coisas, sem revisão de contratos, sem mudança de nada. Deixa a coisa seguir do jeito que está. Pode não estar perfeito, está cheio de problema lá no Chile, como aqui no Brasil está cheio de problema também. Quanto menos você tentar mexer nas regras do jogo da economia, melhor. Deixa a coisa seguir em frente, que é o melhor que existe. Olha só, lá fechou em alta a Bolsa de 3%, chegou a subir 7% a Bolsa, aí daí numa recuada, fechou no final do dia em 3%. O peso também subiu de valor em relação ao dólar, pelo mesmo motivo. Evidentemente, a gente falou que com a eleição do Bóric lá no Chile e a perspectiva dessa constituinte, muitos negócios estavam saindo do Chile, muitos investimentos estavam saindo. Isso era um problema para o Chile, porque o Chile neste momento tem um déficit na balança comercial, ou seja, ele está na mesma categoria de países como o Sri Lanka, Cuba e outros que dependem, que não conseguem vender o suficiente para ter dólar para comprar aquilo que precisa. É lógico, o Chile está muito melhor em relação a esses dois países que eu comentei, mas é um ponto de preocupação de todo mundo, esse déficit em conta corrente do Chile. E com o governo de esquerda, todo mundo sabe, o governo de esquerda é tipicamente gastador, quer estado grande, quer aumentar a tamanho do estado, e isso tipicamente acaba sufocando a iniciativa privada, acaba sufocando a economia real no país. Felizmente, o Bóric não tem uma maioria folgada lá na Assembleia do Chile, então o grau de dano que ele consegue causar é relativamente pequeno. Ainda assim, segundo a maior parte dos comentaristas, o pessoal vai esperar o fim do mandato dele para voltar a investir no Chile, porque, por óbvio, enquanto tem um presidente comunista, a gente nunca sabe o que pode ser criado amanhã. Existe esse risco, você viu o que fez a Venezuela, um monte de coisa inconstitucional lá, aumentou o tamanho da Suprema Corte deles, fez um monte de mudança maluca, fez plebiscito, infelizmente na Venezuela o plebiscito passou, ou seja, a Constituição foi alterada e nunca mais o pessoal tira a esquerda do poder lá na Venezuela. Isso é o tipo da coisa que eu temo aqui no Brasil. Eu critico muito a Constituição de 88, acho que é uma Constituição péssima, quase tão ruim quanto a do Chile, cheia de socialismo. Aqui no Brasil a gente teve o enorme azar de fazer uma Constituinte em 88, porque em 89 começou a queda do Muro de Berlim, começou a mostrar para o mundo todo, todo mundo começou a ver que comunismo não funciona. Mas em 88, aqui no Brasil, comunismo ainda era levado a sério, ainda tinha gente que achava que comunismo funcionava mesmo. Hoje em dia ainda tem uns malucos aí, tem aquela Manuela Dávila que diz que é do Partido Comunista Brasileiro, acho que só ela leva ela mesmo a sério na política, mas enfim, ainda tem gente que fala isso, mas hoje em dia é uma minoria. O grosso da população, o grosso do mundo, percebeu que comunismo é uma mediotice, não tem lógica nenhuma. Mas aqui no Brasil, quando a gente fez a nossa Constituição em 88, está cheio de comunismo, de garantia, de não sei o que lá, igualdade, direito à defesa, direito a não sei o que lá, direito à saúde, que no final das contas é aquilo que eu falo para vocês, qual que é o problema de direitos de segunda geração. Isso é coisa de comunista, tá? É o que eu falo, direito é o de primeira geração, é o direito à liberdade, direito à vida, direito à propriedade privada, à igualdade, enfim, isso é que é direito de verdade, direito de primeira geração. Quando você vai para os direitos de segunda geração, direito à saúde, direito à educação, isso na verdade acaba sendo usado para acabar com os direitos da primeira geração. Os direitos de primeira geração foram feitos para estabelecer o limite do Estado. O Estado pode crescer até onde? Ele pode crescer até envolvendo a sua propriedade privada. Ali ele não pode ir além, ele não pode te restringir o movimento, não pode te proibir de falar alguma coisa. Então, os direitos de primeira geração são direitos contra o Estado, direitos do indivíduo contra o Estado, para impedir que o Estado avance. Quando você cria esses direitos, a direito à educação, ou direito à saúde, aí vem o pessoal e fala, não, você não tem direito, você tem direito a falar o que você quiser, mas se você falar o remédio XYZ, você está infringindo a saúde das outras pessoas, então eu vou limitar o seu direito. Daí, ou seja, você acaba com os direitos de segunda geração acabando com o limite de atuação do Estado. O Estado pode agora arrebentar tudo seu, acabar com o indivíduo totalmente sem nenhum limite mais. Ou seja, todo o objetivo pelo qual a Constituição foi criada, e o objetivo inicial da Constituição, das cartas magnas, sempre foi esse, é botar um limite à ação do Estado, acaba. Quando você coloca direito de segunda geração, olha o caso que o Fachin fez nos decretos agora, a justificativa que ele usou foi, ah não, o direito à segurança pública prescinde o direito da pessoa ter arma. Então, se a arma causa piora da violência, então você acaba com o direito da pessoa ter arma. É uma lógica que não tem nada a ver, até porque as estatísticas mostram que não é assim. Aqui no Brasil, desde que começou a liberação das armas, as cifras de crimes diminuíram muito, caíram muito as cifras de homicídio, inclusive crimes violentos com uso de arma. Então, no final das contas, essa lógica deles não bate, não tem esse negócio. Eles citam muito os Estados Unidos como um lugar que tem muita arma e muita tragédia com gente armada, sendo que o número de crimes violentos nos Estados Unidos é uma pequena fração aqui do Brasil. Ou seja, aqui no Brasil, com toda a proibição de arma que a gente tem ainda, a nossa lei aqui ainda é do nível do Japão em termos de proibição de você ter arma, e no entanto a gente tem muito mais crime aqui. O motivo do crime não tem nada a ver com ter arma ou não. De fato, a arma tende a diminuir o crime, não aumentar. Mas comparar países diferentes é praticamente impossível nessa história, né? Enfim, é o que eu falo. Você botando direitos de segunda geração, você acaba com o limite do Estado. Porque isso dá ao Estado o poder dele avançar sobre os direitos de primeira geração, que são os direitos de verdade, o direito do cidadão se proteger contra o Estado. Enfim, fizeram a Constituição aqui de 88 o mais comunista possível. É terrível. Ainda assim, eu acho melhor não mexer nela. Por que eu digo isso? Porque eu já falei, se forem mexer, você acha que vai fazer uma Constituição liberal? Uma Constituição enxuta? Uma Constituição menos socialista? Não, mas vão fazer pior ainda. Vão fazer igual a do Chile. Vão acabar colocando aquele monte de barbaridade que estava lá no Chile de direitos dos povos indígenas e não sei o que lá e coisa e tal. Eu acho que o índio tem todo o direito, o mesmo direito de qualquer cidadão. Ele tem o direito de ter a terra dele, de ter a propriedade privada dele. A reserva é do índio e ninguém deve mexer ali sem o consentimento do índio. Agora, ter mais direito que o resto do pessoal? Acho um absurdo isso. Não tem esse negócio, não. Enfim, olha que boa coisa. Cancelaram a Constituição lá. A economia do Chile já deu uma melhorada. Não vai melhorar muito por hora, porque o Boric ainda está lá. O pessoal fala aqui. Mas assim que o Boric sair, a coisa deve voltar ao paradigma normal lá no Chile. Esse foi o grande problema até para a esquerda brasileira. O pessoal estava muito apostando na onda rosa. Não, agora a esquerda ganha tudo na América Latina e coisa e tal. Não, não vai ser assim não. Outra coisa, só aproveitando o mesmo tema. Lá na Argentina, o Alberto Fernandes falou mais uma besteira grande lá. Lembra? Alberto Fernandes, grande amigo do Lula, tá? Olha a frase do Alberto Fernandes aqui. Pessoas quererem viver mais prejudicam a economia. Olha só, ele falou textualmente isso. Tá aqui, ó. A entrevista dele com o Jorge Fontevecchia. Vou tocar aqui para vocês ouvirem. Para quem não entendeu, ele fala assim. As pessoas querem viver mais tempo. E o que faz a medicina? Te dá cada vez mais recursos para você viver mais tempo. Isso é um problema. Ele tá falando isso como um problema. Isso é ruim, não. Como pode? Pessoas vivendo mais atrapalham a economia. Olha só. E isso que provoca? Tinha consequências econômicas tremendas. Porque agora, há 30 anos atrás, tínhamos que manter a uma pessoa até os 70 anos. E agora tínhamos que manter até os 85. E trabalha menos gente. E aí ele fala que agora a gente tem que manter a pessoa viva por mais tempo. Eu não duvido nada que esse pessoal adotou essas políticas de trancar todo mundo em casa na pandemia com a expectativa de que as pessoas morressem mesmo. Não faz sentido isso. A gente sabe que ficar em casa piora a sua chance de pegar a Covid e ter uma Covid pior. Deve ter sido por isso que esse pessoal adotou essa política assim. E o que ele tá falando faz sentido. Mas por que faz sentido? Repara, o Chile se livrou dessa. O Chile continua com um sistema de aposentadoria baseado em contribuição própria. Então o Chile não tem problema. A pessoa que vai ter que juntar dinheiro pra se aposentar quando ela quiser. Ela escolhe quando ela vai se aposentar. Na Argentina é que tem o mesmo problema do Brasil. Como é um esquema de pirâmide, que as pessoas mais novas que pagam pras mais velhas que estão se aposentando, aí você cria esse tipo de problema. A pessoa que vive demais gera problema pro Estado. Aquele negócio, meu amigo. É isso que o pessoal pensa de verdade. Não quer, não. E ainda custa caro manter a pessoa viva depois de uma certa idade, né? Se deixar com o Alberto Fernandes, meu amigo, ele vai dar um jeito nos velhinhos argentinos. E só pra complementar aqui, o Mercosul tá com presidência do Uruguai nesse momento, né? E a presidência do Uruguai, num encontro que teve no Paraguai, tava falando sobre o chamado Mercosul de resultados. Acho isso uma política muito boa, viu? Acho que o Mercosul, há algum tempo, eu defendi o Brasil até sair de lá, porque não tem nada de bom. Ainda mais com os outros países todos socialistas pra caramba. Mas tudo leva a crer que o Bolsonaro vai se reeleger aqui no Brasil. Na Argentina, em 2023, deve entrar o Milley, ou pelo menos o Macri, por lá. Então, eu acho que o Mercosul tem uma oportunidade de realmente se tornar um Mercosul de resultados. Fazer um negócio... Esquecer esse negócio de ideologia, de trazer Bolívia. O Lula quer trazer a Bolívia pro Mercosul. Esquece isso. Deixa esses países socialistas pra lá. Venezuela, Bolívia. Tira esse pessoal pra lá. E vamos trabalhar em resultado. Fazer o acordo com a Europa. Fazer o acordo com a Singapura, que parece que também tá caminhando lá. Isso é que é importante no final das contas. Obrigado por assistir o vídeo até o final. Além de curtir, compartilhar e se inscrever no canal, considere se tornar patrocinador com valores a partir de R$ 1,99. Clique no botão Seja Membro abaixo para saber as condições e vantagens de patrocinar o canal. Mais informações sobre o nosso projeto, visite nossos sites indicados na tela.